Hoje eu vou falar sobre redação. Com a proximidade do concurso do TJ Paraná e também do DETRAN, ambos concursos que vão cobrar redação, muita gente me mandou mensagem pedindo ajuda em relação a isso. Obviamente, eu não sou especialista, não sou professor de português, mas fiz várias redações, tive algumas notas altas, consegui aprovações em concursos com redação. Então, eu quero passar para vocês o básico, para que vocês já tenham como fazer uma boa redação e, claro, conseguir a nota necessária para serem aprovados, que é esse o objetivo. Então, se você gostou do conteúdo, já dá um curtir aí. Se o vídeo tiver bastante curtida, depois eu faço outro vídeo, falando um pouco mais, de repente posso propor algum tema para vocês. Vamos ver se esse vídeo aqui vai bater pelo menos 2 mil curtidas aí para vocês que assistem. Então, já dá o clique aí, se inscreve no canal e vamos embora para fazer essa redação perfeita. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é em relação a escrever. Muita gente que faz redação ou que vai se preparar para alguma redação tem o hábito de ler muito e acha que só isso vai ser suficiente. Eu posso falar para vocês que não é suficiente. Quem escreve bem é quem escreve muito. Não adianta ler. Ler é um processo, ajuda. Vocês vão ter um pouco mais de vocabulário, mas na hora de escrever, isso vai fazer muita falta a técnica de escrever. Então, a primeira dica aqui é escrever bastante, é treinar a redação. Primeira dica é essa. Então, faça muitas redações. Se você conseguir alguém para corrigir, melhor ainda. Mesmo que a pessoa não seja especialista, pode ser até, de repente, algum conhecido seu, que você acha que tem um bom nível aí em português, ou uma professora de português, enfim. Ou a sua mãe, sei lá. Aí cada um vai ver o que está mais fácil aí. Mas é importante que alguém leia o texto e aí tenha uma opinião alheia. Caso não seja possível, o que eu sugiro para você é fazer a redação um dia e corrigir alguns dias depois. Porque aí você já perde aquele vínculo do que você escreveu e aí você vai ter que interpretar o que você realmente escreveu. E aí você vai ver se está tendo alguma falha aí na sua escrita, né? Se você não está conseguindo passar a ideia que você gostaria. A segunda dica que eu quero passar para vocês é que os temas propostos são temas de atualidades. Ou seja, você vai ter que estar bem informado para poder ter uma boa redação. Parece meio óbvio, mas muita gente se esquece disso. Normalmente são temas dissertativos em relação a alguma notícia recente. Você vai ter que acompanhar algum noticiário. Não recomendo que você acesse o jornal. Pelo menos o jornal sem nenhuma interpretação. Uma sugestão que eu te dou, e você pode assistir até pelo YouTube, e aí você pode adiantar a velocidade. É o Jornal da Cultura. É um jornal que eu assistia. Porque além da notícia, ele tem duas pessoas debatendo o tema normalmente. Uma ou duas pessoas debatendo o tema. Por que isso é importante? Porque você vai sair do senso comum. E o senso comum é péssimo para a redação. Não sei se você sabe o que é senso comum. Tem um lado positivo do senso comum. Muitas coisas que a gente aprende no senso comum fazem sentido. Mas em redação, isso é péssimo. Tipo aqueles pensamentos assim, bandido bom é bandido morto. Político é tudo ladrão. Sabe essas coisas generalistas? Fuja dessas coisas generalistas no seu tema. Você pode até propor alguma coisa de tema que vai a um encontro do senso comum. Só que você vai ter que, na argumentação, defender isso de uma forma mais profunda. E isso a gente só consegue com um caráter mais crítico, uma noção crítica. Então assistir o Jornal da Cultura pode ser uma opção. A revista Atualidades, uma revista de vestibular, também é uma boa opção para você começar a aprender os assuntos. E eu acho que com esses dois mecanismos aí você já está bem protegido. E claro, pegando os temas mais importantes e como eu disse, treinando, fazendo redações. Uma outra dica aí já para o dia da prova, o dia que você for fazer a prova, ou para qualquer treino que você estiver fazendo, se você tiver temas das redações anteriores, né, dos seus concursos, pegue e leia atentamente o tema proposto. Isso é um hábito, é uma coisa que acontece muito. A gente está tão nervoso que a gente lê muito rápido e já quer começar a escrever. E isso é um erro, porque muitas vezes você pode fugir do tema. E até vou te dar uma dica depois adicional falando sobre isso, essa questão do tema, uma forma de você não fugir. Mas a princípio que eu quero te falar é que na hora de fazer, leia exatamente e leia com calma o tema proposto. Então vou até colocar aqui, ó. Leia o tema. A quarta dica, ela é até meio óbvia, mas eu tenho que falar para você, porque muita gente acha que tem que inventar, que tem que ser uma coisa, tem que estar inspirado para fazer. Mas não, você vai seguir no quarto passo uma tipologia textual, uma sequência textual. Não sei nem se essa é a expressão correta, mas o que eu entendo é aquela receitinha de bolo que a gente aprendeu. A receita da redação, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aqui é a sequência básica de qualquer redação, dissertação. Você vai ter que seguir essa sequência. E quando você for fazer, você vai utilizar. Eu vou te dar algumas técnicas aqui para você fazer isso bem feito. E aí já vem até a próxima dica, que é use fontes e dados para embasar a sua redação. Então, use fontes, dados. Eu vou até incluir aqui também a autoridade. O que é isso? Você vai seguir a sequência textual. No desenvolvimento, principalmente, você vai ter que trazer argumentos. E aí muita gente falha e quer dar um argumento que ele acha interessante, ou que ele ouviu na TV, mas que não tem nenhum respaldo. E essa é uma das coisas que mais tira um ponto, deixa a sua argumentação fraca. Então, quando você tem fontes oficiais, dados, autoridade... Então, por exemplo, você vai falar sobre trânsito, quem vai fazer o DETRAN. Vamos supor que caia algum tema relacionado ao trânsito. Vai ser legal se você colocar alguma resolução no CONTRAN, do Conselho de Trânsito, alguma lei específica, embasar com base em alguma lei. Até não coloquei aqui, mas é uma fonte também primária. Você pode citar um autor, e aí coloca o nome do autor. E aí muita gente fala, ah, mas se eu não lembrar o nome do autor? Vou dar um macete aqui, que talvez eu nem deveria falar, porque muita gente pode torcer o nariz. Mas eu prefiro uma fonte errada, colocar uma pessoa que você não tem certeza se foi ela que falou, do que não colocar nada. Já fiz isso em prova. É um macetezinho que eu já fiz. Não lembrar exatamente, falei, foi tal cara ou tal pessoa que falou? Aí escrevi um deles e bola pra frente. Porque o cara que tá corrigindo a prova também não tem todas as referências. É melhor deixar uma referência que você não tem tanta certeza, do que não deixar, não colocar nada. E você pode falar mal de mim aí nos comentários, falar, ah, o Matheus tá falando, mas é real. E na hora que você tá ali na prova, no desespero, você lembra de um cara que é uma autoridade na área. E lembra de uma frase, não tem certeza, eu coloco. Eu colocaria. Mas aí você vai fazer do seu jeito. Não siga o que eu estou falando. Mas tem que ter um senso crítico que você vai ter. Fundamental. Melhor seria, claro, se você tivesse todos os dados, ah, eu sei exatamente quem falou, como falou, escreve até com as mesmas palavras e abre aspas. Ótimo. Mas tenha em mente que você vai ter que fazer isso. Agora só voltando nesse passo aqui, no passo 4, que é a sequência textual aí da dissertação, eu quero chamar a atenção pra vocês aqui, ó. Você vai quase que parafrasear o assunto do tema. Por isso que eu falei que é tão importante ler com calma. Você vai ler o tema com calma, verificar o que que tá sendo proposto, com profundidade, fazer um senso crítico, e aí você vai parafrasear. O que que é parafrasear? Você vai reescrever com outras palavras o que que é o tema proposto. Você vai dar aquele sentido. Então, você vai usar muitas palavras e vai retomar muitos termos do que tava naquele texto que eles propõem pra você fazer a sua redação. Então, isso é uma coisa muito importante. No desenvolvimento, como eu falei, você vai usar os argumentos de autoridade, argumentos de dados, pesquisas, estudos, leis. Você vai tentar fundamentar isso de uma forma que dê. Porque ele pode concordar ou não, mas um dado, ele não gera... Se eu der a minha opinião, você pode concordar ou não. Agora, se eu te der um dado estatístico, uma lei, ela fala por si só. Não precisa de comprovação. Então, você vai usar muito isso no desenvolvimento. E, por último, a gente vai pegar a conclusão. Na conclusão, é a hora que você vai dar uma síntese do que você falou. Então, você vai retomar alguns elementos e vai terminar. E também pode dar algumas soluções. Algumas redações, elas são um problema proposto. E aí, você vai tentar dar uma solução. Então, assim, essas são as dicas. Treinar bastante redação, atualidades, que é um tema que provavelmente vai cair de atualidades. Ler o tema com calma pra não fugir do tema. Seguir a sequência textual. Isso é muito importante. E, por último, que eu acho que é uma das coisas mais legais, é você fundamentar com base em argumentos que tenham valor e que tenham respaldo. Então, é isso. Se você gostou aqui, dá um curtir. Como eu disse, se esse vídeo bater aqui duas mil curtidas, acho que é um bom número, eu vou fazer outros vídeos. Aí, de repente, posso propor um tema pra vocês, um tema geral, pra vocês treinarem. Então, curte aí. Vamos ver se esse vídeo vai bater as duas mil. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.